E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Marques e hoje estamos de volta com mais um vídeo de Blades and Wings. Pessoal, estamos aqui no evento, já está acabando já. Eu vou trazer esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês quais vão ser os prêmios. Se eu vou conseguir uma alete ou não. Pessoal, como eu não consegui muitos pontos, eu fiz essa loucura. Eu vou pegar esse item aqui, vai me dar 20 moedas douradas, não, prata e 5 douradas. Vamos comprar logo antes que eu arrependa. Comprando aqui. Acho que eu tenho que usar, não é? Tenho que usar aqui. Beleza. Então, vamos lá girar essa roleta. Vamos colocar uma coisa de XP. XP não, de sorte. E vamos lá girar. Vamos lá, uma vez. Vamos lá, artifício. Nada que presta ainda. Cadê uma alete? De cá, uma alete aí. Nada, nada, nada. Artifício. Acabou. Vamos lá. Back full. Oh, meu Deus do céu. Essa back full é foda. Aí, beleza. Vamos lá. Mais 10 vezes. Uma. Duas. Opa, beleza. Aquilo é bom. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nada de malete, velho. Sete. Oito. Nove. Dez. Pô, não veio malete, velho. Nossa. Pior que aqui, ó. Falta dois pra girar dez. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar mais quatro aqui. Desse aqui, ó. Só pra poder... ... 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 Oito. Nove na última, por favor. Dez. Não veio. Não veio nem mais do dourado. Vou ter que gerar manual aqui. Malete, malete, malete. Malete, malete. Malete, quase. Malete, malete, malete. Nada. Oh, egg. Não, mano. Que lixo. Agora vem malete. Agora vem, agora vem. Puf. É, tô vendo que esse malete não vai vir, não. Sério mesmo. Gastei diamante. E não vai vir malete nem pra pegar esses negocinhos aqui. Podia pegar pelo menos esses negócios aqui, né? Vai, 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 vai. Isso, pelo menos eu peguei esse aí. Qual que é esse? Nem sei o que é isso. Peguei. Deve ser bom. Malete agora. Pra finalizar o malete. Ah, peguei o outro também. Tá bom. Não peguei o malete, infelizmente. Mas vamos pegar os prêmios aqui, né? Deu pegar tudo? Não. Não. Não, podia ter dado também. Mas só, eu peguei mais três coisas. Esse, esse e esse. Peguei um level, né? Tá bom também. É. Tem mais nada do evento pra fazer. Mentira, tem cinco aqui, ó. Com 102 pontos. O que que eu posso pegar? Queria pegar isso, né? Infelizmente não vou conseguir. Deixa eu ver. Bom, vamos abrir as coisas aqui antes. Depois eu vejo isso aí. Ah, tá. Entendi isso aqui. Esse frost eu tenho já. Porque se eu tiver... Nem adianta pegar. Vou pegar esse aqui. Ah, eu vou pegar, gente. Vou pegar isso tudo aqui, que eu acho que eu não tenho, não. Esse aqui eu nem sei porque eles estão dando isso. Eu nem vou usar. Sério mesmo, aqueles negocinho amarelo ali. Aí, ó. Ô, beleza. Não tem nenhum. No, que isso. Salvou. Enca. 400 CP. Tem como dar emance também, né? Ó, esse aqui também eu ganhei, ó. Increase Damage Death. Não sei. Bom equipar, que é bom. Deixa eu ver o que mais aqui que vai dar pra usar. Esse aqui dá bastante ataque, ó. Pra você ver. Ah, era. Não consegui enganar, não. Mais cedo, eu não aguentei e gerei a roleta. E eu ganhei o quê? O malete. Vamos lá, então. Abriu o malete. Eu queria ganhar outro malete pra quê? Pra poder pegar esses itens aqui. Mas eu acho que dá pra pegar lá no... Ainda consigo pegar lá. Vou mostrar como. Mas vamos pegar o nosso malete aqui. Pá. Bonitão. Cadê ele? Ele vai dar mais que o Damage Up. No, beleza. 2% de Damage Up. Vamos ver aqui como é que vai ficar o Damage Up nosso. 680 vai para... Equipar. Dar um pouquinho de CP. Vai para 696. Que isso. Sobe bastante. E deixa eu ver como é que funciona esse... Enhança dele. Ah, é coisa simples. Achei que tipo... Era uma coisa... Que ia... Deixar ele fortão. Coisa boba. Coisa boba. Mas dá pra eu comprar ainda ali. E eu acho que eu vou comprar. Porque... Não tem o que eu fazer. Com... Com aqueles pontos lá, não. Aqui tem uma equipe. Enhança. Dois enhança. Ah, tá. Enhança comum. Não é? É. Será que dá pra pôr lixo nele agora? Não dá, não. Achei que dava. Refine. Também não. Podia dar, né? Nossa, ele tá bom. Beleza. Vamos continuar abrindo as coisas aqui. Eu... Pelo que eu entendi. Este daqui... Serve pra poder... Colocar aqueles negócios godly. Eu vou abrir um. E vou abrir um desse aqui também. Antes eu vou abrir esse aqui, ó. E vamos ver se eu já consigo fundir ele já. Já vou colocar ele godly já. Cadê... Ah, esse é o outro. Que é o spar. Já vou colocar godly porque... Já equipa o jagodly. Engraçado. É que... Esse que é o spar, né? Esse é o spar. Beleza. Eu ganhei um de cada, né? Então eu teria que ter o spar também. Tá vendo aqui? Ele já... Ele já dá seis mil. Ele vai dar dez mil. Falar pra você. Eu acho que eu vou tentar colocar esse aqui. Que esse aqui dá mais. Eu quero que dá mais. Cadê? Vem cá. Tira ele daqui. Um na equipe. Fuzi. Pass. É porque esse aqui, ó. Ele já começa com vinte mil de ataque. Ele vai pra trinta mil, entendeu? É melhor nele. Pá. Beleza. Esse aqui fica pra próxima. Se bem que... Esse aqui, né? Que fica pra próxima. Tô perdido já. Esse aqui que fica pra próxima. É difícil. É, eu queria pegar todos, né? Pra poder colocar todos vermelhos, mas... Infelizmente, no... O jogo não me disponibilizou isso, não. Enchant. Vamos colocar esse aqui, Godly. Enhança aí, né? Colocar aqui os Enhança. Qual que é o nível máximo desse, hein? Sessenta. Porque esse aqui tá... Esse aqui tá no nível máximo, tá? Tá. Beleza, ó. Tá melhorando esse aqui também. Já tem um Godly aqui embaixo, ó. Dois Godly. Aqui tem um Godly. Tem o normal. Eu tenho a pedra pra fazer outros Godly. Eu tinha que ter dropado. Dropado não. Tinha que ter pego isso aqui, ó. Mais esses dois. Aí ia acertar a hora. Só que eu precisaria de rodar bastante ainda, ó. 324 pontos. Tô com 258. Não ia conseguir, não. Ainda bem que... Eu queria pegar esse aqui, mano. Começou a pegar o Cryon. Olha. Esse é muito bom. Vamos ver o que tem aqui. Pra pegar aqui, dá pra usar. Primeiro vamos ver qual que pede lá, né? Porque esse aqui não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Talvez esse aqui sirva também, né? Pra mim. Vamos ver. É o Aciente Zircon ou Tinha Ciente Zincon que pede. Aquela travadinha básica. Ah, eu mexi nesses spills e dei uma melhoradinha nelas. 11 minutos de vídeo. Só pra ver mesmo. Ai, vamos, Blades. Enhança. Enhança. É o DIN. Então, vou pegar um DIN que é 15. Até bom que ele é mais barato. E ver como é que funciona. Pega um DIN. E vamos lá dar aquele Enhança aqui, ó. Tá? Vamos ver quantos pontos que ele vai dar. Ali upou um level. Entendi. E pra upar esse aqui, como é que funciona? Não sei. Bom. Aquele negócio é do herói. Esse aqui, ó. Esse herói. Como é que ele chama? Malcom. Se isso aqui for dele, nem vou pegar. Nem vou pegar. Porque eu não tenho o Malcom liberado. Pra que eu vou pegar isso? Ah, pra quando você tiver... Ah, mano. Nem sei quando eu vou ter esse Malcom liberado. Sério mesmo. Deixa eu pegar o resto desse aqui, viu. Pegar dois. Por quê? Vai que isso daqui... À medida que eu vou... O pano vai pedir do outro. Sempre tem isso nesse jogo. Sempre tem. Então, vou pegar de um em um. Olha lá. De um mais um. Agora eu pego o resto. Porque também se... Se pedir, eu não vou ter nem... Eu não vou ter nem... Como comprar também. Mas se eu queria o primeiro, eu queria. Só que não tem como. E mais dois. E o resto eu pego de... Isso aqui mesmo. O único coisa que dá pra pegar. Beleza. O evento tá feito. Do cada um da 25. Da hora. O evento tá feito. Eu quero ver como é que mostra aqui. Não fala, não. O evento tá feito. É isso aí. Peguei o malete. Pelo menos isso. Olha. Ah. Cada um dá 20. É isso mesmo? Não. Tá level... Agora que funcionou. Tá level 5. Então tá aí o status do meu malete. Fala aqui. Quando eu olho. Fala. Então dá pra ver o status dos maletes dos outros. Ok. Se vende alguma coisa. Beleza. Ah. E agora dá pra eu vender o... O meu malete antigo. Porque não tem como eu dar pra ninguém. Nem vender também. Por causa que ele... Ele é fechado, né? Ele é bloqueado. Então o que a gente faz? A gente vende ele. E pega 295 diamantes. Sim. 298 diamantes. Beleza. Já dá aquela renovada aqui no... Nisso e nisso. Só que eu vou pensar em qual que eu vou colocar primeiro. Eu acho que eu vou colocar no... Nos bem diamantes. Por quê? Já começo a juntar pro próximo evento. Achei que ia dar mais coisa. Sério mesmo. Achei que ia conseguir pegar todos aqueles itens que... Daqui, ó. Os artifícios. Ia ser muito bom. Se eu conseguisse. Porque aí eu ia... Ter bastante artifício já, né? Já tenho quase todos também, né? Só questão de tempo. Eu vou equipar esse aqui mesmo, ó. Que dá mais. Quero ataque. Muitos ataques. Esse mesmo que eu vou fazer. Que deu os... 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 Os negocinhos que dá ponto daqui. Eu vi que eu tenho também. Os SSX. Esse level, né? Level sempre bom. Esse aqui, ó. É esse que eu vou guardar. Eu não vou... Eu não vou abrir esse aqui. É o que eu vou abrir esse aqui, ó. Eu vou guardar ele. Porque... Eu vou precisar disso depois. Assalte e benefício, né? Deixa eu ver aqui. Essa é a Frost. Essa é a Pierte. Assalte e benefício. Quando eu conseguir a vermelha dessas aqui. Eu já coloco ela agora, entendeu? Então eu guardo ela de boa. Eu acho que eu tenho duas dessa, né? Deixa guardadinha melhor. Bem melhor. E a bag trava de novo. Pessoal, eu não vou enrolar muito esse vídeo. Porque... É só abrindo coisinha mesmo. Que... Não tem nada de especial nesse evento. O que tinha era o malete. Tentei fazer um suspense aí, mas... Não deu certo. Eu acho que deu pra perceber, né? Que eu não caí o malete. Eu nem reagia. Ah, que pena. Que pena. Porque se realmente eu não tivesse pego o malete. Eu ia ficar bolado. Nossa. Eu ia ficar muito raiva. Ó pra você ver, hein? Eu gastei ainda. E eles não me deram o malete. Depois que eu gastei. Só antes. Foi na sorte. Foi na sorte. Eu não aguentei. Eu falei. Eu vou rodar essa roleta aí. Vou rodar. Dá mesmo. Não vai dar nem pra gravar, não. Que eu não tô aguentando esperar. Ainda bem que deu certo. Tô pensando aqui. Que que eu tinha que mostrar no vídeo. Mas eu não tô lembrando. Mas é isso aí, pessoal. Ah, que lembrei. Isso aqui, ó. Só pra mostrar em vídeo mesmo. Eu fazendo mais uma. Mais uma. Mais uma forja aqui, ó. Vai legal fazer isso. Pena que acaba rápido. Pronto. Nó. Agora eu preciso de um vermelho. Puta merda. Estão querendo roubar mesmo, viu? Nó. Tá, pessoal. É isso aí. Deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Dê sugestões aí. Ó lá. Thank you. Ele pegou também? Pegou nada. Não pegou nem o... Nem o roxinho. Ele vai pedir o roxinho, mas... Não tem como, não. Aqui ele tá. Leva 19 já. Também, né? O cara é foda, né, mano? O cara gasta dinheiro. Tem tudo, ó. O malete fica em cima. É isso mesmo que eu tô vendo? Que roupa doida desse cara, mano. Será que agora tem o malete em cima aqui? Nó. Podia ter, viu? Pra que que serve esse malete? Ele fica em cima. Deixa eu ver se tirar a roupa aqui. Se vai aparecer. Não. Tô ficando é doido. Pessoal, é isso aí, então. Deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. E valeu. E falou. Olha o status do cara aí. A 12 milhões o máximo. Tá crescendo esse... Esse bicho aí. Falou, galera. E aí